Você aí! Se lembra do volante Luiz Gustavo? Ele foi titular na pior derrota da história da seleção brasileira, o 7x1 para a Alemanha na Copa do Mundo de 2014. Na época do 7x1, Luiz Gustavo jogava pelo Wolfsburg, mas um ano antes havia sido campeão da Champions League com o Bayern de Munique. Após as críticas pesadas que sofreu por conta do 7x1, Luiz Gustavo se estabeleceu no futebol europeu. Ele passou 4 anos no Wolfsburg até que, em 2017, foi para o Olympique de Marseille da França. Em 2019, partiu para o tradicional Fenerbahçe da Turquia. E desde julho de 2022, está jogando no Al Nasser. Apesar de sondagens de Corinthians e Botafogo há alguns meses, o volante escolheu seguir jogando fora do Brasil. Luiz Gustavo está com 35 anos e pode se dar ao luxo de jogar num dos times mais ricos da Arábia Saudita, ao lado de Cristiano Ronaldo.